A Rainha Vitória do Reino Unido, que viveu entre 1819 e 1901, teve o segundo reinado mais longo da história do Reino Unido, totalizando 63 anos. Tal foi a relevância da monarca, que o período ficou conhecido como a Era Vitoriana. Mesmo não gostando de estar grávida, a rainha teve nove filhos com seu marido, o príncipe Albert, que também por acaso era seu primo direto. Dos nove filhos, cinco eram meninas e quatro eram meninos. Os nove irmãos não tiveram vidas ou personalidades parecidas, e cada um seguiu um caminho muito distinto. Nesse vídeo, te contaremos o que aconteceu com os filhos da rainha mais importante do século XIX. E aqui em cima tá passando o link para que você possa assistir o vídeo sobre as filhas da Rainha Vitória. Antes de irmos para o vídeo, quero dar um recadinho aqui, rapidinho. Você pode fazer parte e tá ajudando o canal através do clube de canais. Basta se tornar um membro, clicando no botão seja um membro, aqui embaixo desse vídeo. Em troca você nos ajuda a manter e melhorar o canal, e além disso ganha algumas recompensas. Também tem nossa campanha no Apoia-se. E outra forma de ajudar o canal é comprando nossas camisetas na Nocturre Story. Já viu a camiseta lindona da Joana Dark? Essa é a mais recente. Tem também a da Maria Antonieta e a das seis esposas do Henrique VIII. Dá uma olhada lá no site, você vai ajudar o canal a ficar bem estiloso. O link do Apoia-se da loja tá aqui no comentário fixado. Então é só esses recadinhos, bora lá pro vídeo. Quando a Rainha Vitória se casou com o Príncipe Albert em 10 de fevereiro de 1840, ela desejava passar um tempo vivendo ao lado do seu marido. Ela temia a ideia de ter filhos. Mas rapidamente ela concebeu uma criança, que veio a ser uma menina. Ela não esperava ter outro filho tão cedo. Mas logo depois que a primeira filha foi batizada, ela já estava grávida de novo. Em menos de um ano, em 9 de novembro de 1841, Albert Edward, Príncipe de Gales, ingressou no berçário. Desta vez, Vitória sofreu de depressão pós-parto severa. E muitos meses se passaram antes que ela engravidasse de seu próximo filho. Albert Edward ficou conhecido como Bert, e depois Edward VII, quando ele ascendeu ao trono inglês. Quando criança, Bert era um príncipe extrovertido que não respondia bem às suas aulas, para a grande decepção de seus pais, que queriam que ele fosse exatamente como seu pai, estudioso e curto. Bert se parecia mais com a mãe em personalidade, e ela lamentava que ele fosse sua caricatura. Inclusive, se você for olhar o retrato, ele parece muito com a mãe, principalmente os olhos. Como herdeiro do trono, Bert não foi autorizado a seguir uma carreira ativa no exército, embora tenha recebido nomeações honorárias e participado de manobras na Irlanda aos 20 anos. Enquanto esteve lá, ele teve uma breve ligação com a atriz, Nellie Clifton. Quando o relacionamento chegou ao conhecimento de seus pais, o príncipe Albert, cuja moral sempre foi irrepreensível, levou a transgressão muito a sério. Já gravemente doente na época, o príncipe Albert morreu em 14 de dezembro de 1861, provavelmente de febre de foide. A princípio, Vitória estericamente culpou seu filho por quebrar o coração de seu pai, e as relações entre os dois ficaram distantes por um bom tempo. Vitória nunca deixou de lamentar a vida que o filho seguia, de amor pela boa vida. Após a morte de sua mãe, em 1901, Bert, agora rei Eduard VII, desafiou as expectativas, provando ser um monarca muito bem sucedido e bem amado, sendo mestre nas relações internacionais, abrindo o caminho para uma aliança com a França. A França esteve do lado dos boerês durante sua guerra com a Grã-Bretanha na virada do século, mas o rei encantou o presidente, ministros e cidadãos, em uma visita de boa vontade a Paris, em 1903. Famoso por ser saudável, o rei Eduard VII estava com a saúde cada vez mais debilitada durante seus últimos anos. Ele sofria em particular de uma condição brônquica crônica, e morreu de problemas cardíacos em maio de 1910, aos 68 anos de idade. O segundo filho homem da Rainha Vitória, e o quarto filho no geral, era Alfred Ernest, que nasceu em 6 de agosto de 1844. Ele era um menino alegre e trabalhador, um aluno afiado que gostava particularmente de geografia e ciências. Em cartas a parentes próximos e confidentes, o príncipe Albert comentava com pesar que esse segundo filho nunca herdaria a coroa, a menos que algo acontecesse com seu irmão mais velho. Alfred foi nomeado duque de Edimburgo em 1866, tendo ingressado na marinha com apenas 14 anos em 1858. Alfred subiu na hierarquia para se tornar um almirante da frota. Em 1862, depois que os gregos depuseram seu rei, Otto, Alfred foi eleito por maioria em um plebiscito para sucedê-lo. Mas o grupo político grego rejeitou tal ideia. Alfred compartilhava do gosto de Berti pela vida em sociedade. Em 1867, em parte para mantê-lo longe de travessuras, ele foi enviado em uma extensa viagem ao redor do mundo, durante a qual visitou vários países como representante da rainha. Em uma função oficial em Sydney, na Austrália, ele quase foi vítima de um plano de assassinato. Henry James O'Farrell atirou nele e o feriu. Embora Alfred tenha se recuperado rapidamente, ele ainda assim continuou parte do trajeto de sua viagem, e depois foi enviado de volta para a Inglaterra para se recuperar. Ele retomou suas viagens em 1868, visitando a Austrália novamente, Fiji, Japão, Índia e América do Sul, retornando à Inglaterra quase três anos depois. Alfred tocou violino ao longo de sua vida, tendo aprendido sozinho quando criança. Embora às vezes tenha tocado com exuberante originalidade, ele tinha pouca consideração pela partitura. Ele herdou de seu tio Ernest o ducado de Saxe-Coburgo, quando este morreu em 1893. O casamento de Alfred com a Granduquesa Maria da Rússia, com quem ele se casou em 1874, foi bastante infeliz, e, mais tarde, ele sofreu de alcoolismo. Ele morreu de câncer em julho de 1900, falecendo seis meses antes de sua mãe. O terceiro filho homem e sétimo filho da Rainha Vitória era Arthur William, que nasceu em 1º de maio de 1850. Arthur era um bebê forte e saudável, que tinha um temperamento calmo, sem a irritabilidade ou acessos de raiva de alguns de seus irmãos, e era corajoso sem ser imprudente, sempre bem educado e obediente. Arthur era considerado o favorito da rainha. Quando ele tinha 8 anos, Vitória escreveu ao marido que Arthur era querido, mais querido do que qualquer um dos outros juntos. Portanto, depois de você, ele é o objeto mais querido e precioso para mim na Terra. Quando criança, Arthur disse que seria um soldado quando crescesse. Um sonho que ele realizou. Ele ingressou no exército aos 16 anos, e teve uma carreira notável que incluiu o serviço militar na África do Sul, Egito e Índia. Ele acabou se tornando o inspetor-geral das forças britânicas, e, finalmente, governador-geral do Canadá. Ao longo de sua vida, como durante a infância, Arthur raramente causava à rainha qualquer problema ou ansiedade. Ele tinha um raro dom de se dar bem com todos os membros da família, inclusive com seu sobrinho Guilherme, o último imperador alemão, que muitas vezes irritava o resto de seus parentes. Alfred estava em Berlim em janeiro de 1901, quando soube que sua mãe estava gravemente doente. Mesmo na velhice, Arthur continuou a servir como militar, embora já estivesse retirado da vida pública por conta dos seus 80 anos. Sobrevivendo à esposa, a princesa Louise Margaret da Prússia, e a dor de seus três filhos, ele morreu em 1942, aos 91 anos. O quarto filho homem e oitavo da Rainha Vitória foi Leopold George, que nasceu em 7 de abril de 1853. Leopold, que se tornou duque de Albany em 1881, era uma criança inteligente e divertida, que aprendeu a ler rapidamente e adorava música e artes. Infelizmente, ele também era o filho da preocupação de seus pais. No início, ele sofria de digestão fraca e estava muito magro. Machucava-se facilmente e sofria muito sempre que caía. Mais tarde, foi descoberto que ele tinha hemofilia, uma condição que impede o sangue de coagular corretamente, o que significa que qualquer acidente poderia ser fatal para Leopold. Por conta de sua saúde debilitada, o jovem foi impedido de seguir uma carreira de serviço militar. Ele foi, no entanto, autorizado a estudar na Universidade de Oxford, mais tarde se tornando o patrono das artes e da literatura, e por um tempo, secretário não oficial de sua mãe. Vitória sempre foi muito cuidadosa com Leopold. Para sua irritação, ele a desafiava abertamente por pura maldade. Uma vez, por exemplo, ele se recusou a acompanhá-la em sua visita anual a Balmoral, alegando que estava sempre entediado lá. A mãe, relutantemente, permitiu que ele passasse alguns dias em Paris, e, ao chegar lá, ele anunciou que ficaria 15 dias inteiros. Leopold surpreendeu sua mãe não apenas por viver até a maturidade, já que a média de vida de uma pessoa com hemofilia era de apenas 13 anos. A outra surpresa é que ele se casou. Sua noiva foi a princesa Helena de Valdeck. O casal se casou em 1882 e teve dois filhos, Alice e Charles, mais tarde duque de Saxe-Coburgo e Gotha. Infelizmente, Leopold nunca chegou a ver o nascimento de seu filho, pois ele morreu repentinamente aos 30 anos de idade, após uma queda e subsequente hemorragia cerebral. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro, aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado, ou comprando as nossas camisetas na Nocturne Store, também no link fixado desse vídeo. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri